Vem chegando a alvorada Cidade dos três resumagos, o ano inteiro é verão Presente da natureza, trazendo esperança no meu coração O farol de Mãe Luísa, navio sempre a guiar Vejo lindo com o queirá, tem parracha em alto mar Piranji, o cajueiro, turista vai visitar Levando no curto sorriso que toda Natal procura ofertar No potência de o pôr do sol, beleza de grande esplendor Se esconderam nas colinas, cheio de encante e amor Natal, quatrocentos anos, noiva do sol, meu amor Natal, quatrocentos anos, noiva do sol, meu amor Vem chegando a alvorada, com a passarada a cantar Natal se enche de encanto e em todo recanto a beleza sem par Cidade dos três resumagos, o ano inteiro é verão Presente da natureza, trazendo esperança no meu coração O farol de Mãe Luísa, navio sempre a guiar Vejo lindo com o queirá, tem parracha em alto mar Piranji, o cajueiro, turista vai visitar Levando no rosto o sorriso que toda Natal procura ofertar No potência de o pôr do sol, beleza de grande esplendor Se esconderam nas colinas, cheio de encante e amor Natal, quatrocentos anos, noiva do sol, meu amor Natal, quatrocentos anos, noiva do sol, meu amor Vem chegando a alvorada, com a passarada a cantar Natal se enche de encanto e em todo recanto a beleza sem par Cidade dos três resumagos, o ano inteiro é verão Presente da natureza, trazendo esperança no meu coração O farol de Mãe Luísa, navio sempre a guiar Vejo lindo com o queirá, tem parracha em alto mar Piranji, o cajueiro, turista vai visitar Levando no rosto o sorriso que toda Natal procura ofertar No potência de o pôr do sol, beleza de grande esplendor Se esconderam nas colinas, cheio de encante e amor Natal, quatrocentos anos, noiva do sol, meu amor Natal, quatrocentos anos, noiva do sol, meu amor Vem chegando a alvorada, com a passarada a cantar Natal se enche de encanto e em todo recanto a beleza sem par Cidade dos três resumagos, o ano inteiro é verão Presente da natureza, trazendo esperança no meu coração O farol de Mãe Luísa, navio sempre a guiar Vejo lindo com o queirá, tem parracha em alto mar Piranji, o cajueiro, turista vai visitar Levando no rosto o sorriso que toda Natal procura ofertar No potência de o pôr do sol, beleza de grande esplendor Se esconderam nas colinas, cheio de encante e amor Natal, quatrocentos anos, noiva do sol, meu amor Natal, quatrocentos anos, noiva do sol, meu amor Vem chegando a alvorada, com a passarada a cantar Natal se enche de encanto e em todo recanto a beleza sem par Cidade dos três resumagos, o ano inteiro é verão Presente da natureza, trazendo esperança no meu coração O farol de Mãe Luísa, navio sempre a guiar Vejo lindo com o queirá, tem parracha em alto mar Piranji, o cajueiro, turista vai visitar Levando no rosto o sorriso que toda Natal procura ofertar No potência de o pôr do sol, beleza de grande esplendor Se esconderam nas colinas, cheio de encante e amor Natal, quatrocentos anos, noiva do sol, meu amor Natal, quatrocentos anos, noiva do sol, meu amor Vem chegando a alvorada, com a passarada a cantar Natal se enche de encanto e em todo recanto a beleza sem par Cidade dos três resumagos, o ano inteiro é verão Presente da natureza, trazendo esperança no meu coração O farol de Mãe Luísa, navio sempre a guiar Vejo lindo com o queirá, tem parracha em alto mar Piranji, o cajueiro, turista vai visitar Levando no rosto o sorriso que toda Natal procura ofertar No potência de o pôr do sol, beleza de grande esplendor Se esconderam nas colinas, cheio de encante e amor Natal, quatrocentos anos, noiva do sol, meu amor Natal, quatrocentos anos, noiva do sol, meu amor Natal, quatrocentos anos, noiva do soling Vem chegando a Alvorada Com a passarada a cantar Natal se enche de encanto E em todo recanto a beleza sem par Cidade dos três reis magos O ano inteiro é verão Presente da natureza Trazendo esperança no meu coração O farol de Mãe Luísa Navio sempre a guiar Vejo lindo com queirau Tem parracha em alto mar Piranji e o cajueiro Turista vai visitar Levando no custo o sorriso Que toda Natal procura ofertar No potens de o pôr do sol Beijo